A CIDADE NO BRASIL 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 Uma das nossas preocupações é um pouco essa, é um cuidado muito grande com o lugar, se conseguirmos transmitir essa ideia de que a obra sempre cá esteve, o que valoriza ainda mais o lugar, isso é o que nós esperamos. Intervimos o mínimo possível no exterior, só ao nível dos acessos, a escadaria deixou de ser em terra batida para ter uns degraus também em botão. O próprio percurso já era um percurso sugerido por aquilo que as pessoas faziam normalmente a pé. E na primeira visita a este lugar, na entrada à Cota Alta, apercebemos logo que se tratava de um lugar especial. Descemos até este lugar, o que caracteriza esta casa é um pouco essa primeira sensação, que quando chegámos aqui, depois de contornarmos a casa fomos confrontados com este espelho de água, com esta bacia de água da barragem e tive a vontade de recuar uns passos e imaginar um corte no volume, de forma a tentar emoldurar a paisagem. e esse gesto, que é o gesto que mais marca a casa e que estrutura todo o programa depois, que é pegar no volume existente, cortá-lo e dividir para baixo os espaços sociais, com um contacto muito mais próximo com a água. Para cima, a zona ímpima, no espaço que pode ser entendido como sótão, que são onde se desenvolve o dormitório. Não lhes chamava quartos. É preciso ter atenção que isto é uma segunda habitação, ou seja, é uma casa para ser usada esporadicamente. E neste tal espaço do corte do volume, sempre gostei de pensar neste espaço como um não-programa. Um vazio que separava o programa convencional das casas, um vazio com uma grande transparência, que é a identidade forte da casa, que é emoldurar a paisagem. Este é o espaço de exceção. É aquele espaço que não é pedido, que não é solicitado. É uma mais-valia. É um espaço de grande transparência. Chegámos a pensar se poderia ser um espaço completamente aberto, sem estar encerrado por vidros. optámos até porque a casa não é muito grande e precisa também. Isto acabou por se transformar na sala principal da casa. E para isso tivemos que encerrar. Para ir de encontro à aquela ideia inicial que tínhamos de ser o corte, o espaço de grande relação com interior e exterior, optámos por colocar aqui umas janelas minimalistas que interferissem o mínimo possível em termos de obstáculos e de contacto com o exterior. na área, mas é que neste espaço que se sente o lugar, sente-se o ruído da água, sente-se também, tem-se uma grande proximidade com a vegetação. Ela própria muitas vezes até pode invadir a casa. Eu interessa-me um pouco aqueles primeiros momentos, o momento da sedução, que é o diálogo com os clientes, o tentar convencer os clientes a fazer determinada, ou a aceitar determinada arquitetura. Eu acho que esta arquitetura só é possível para os clientes que é, não é para todos. É uma arquitetura arriscada em dizer algo corajosa, porque de facto é de uma grande simplicidade. Isto é um arquétipo de casa. Isto qualquer criança poderia desenhar esta forma. E depois, para reforçar toda esta simplicidade, em termos de materiais, só temos os dois. É o vidro e o botão. E depois, os dois. É o vidro e o botão. Perdoe-se. 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 Obrigado.